Te dei meus beijos quando você me pediu Te dei meu corpo quando estava frio As coisas já me sentam de se fazer Com essa moça eu não matei Até dos meus amigos eu me afastei Deixei de lado o tempo que sempre gostei Me dei pra ser mais do que você sonhou Então tá esse meu amor Me jogam fora como se jogam pedaço de papel Quando me encontro a vida cá Fiquei que não me conheceu Hoje eu não sinto, eu não gosto Não sou nada pra você Mas o lindo que foi O meu primeiro que eu queria É ninguém não Volte com o Lila E o Bicho Tchau